A região onde estão localizados os hotéis usados por jornalistas na faixa de Gaza foi atingida por ataques israelenses nesta quarta-feira. Vidros quebrados e estilhaços assustaram os correspondentes que fazem a cobertura do conflito. Poucas horas depois de uma tentativa de cessar fogo, a ofensiva israelense em Gaza foi intensificada durante as primeiras horas desta quarta-feira, atingindo edifícios públicos e de imprensa. O prédio onde se situa o escritório da agência France Press, em Gaza, foi atingido por um ataque israelense durante a madrugada, segundo o fotógrafo. De acordo com o jornalista, três mísseis atingiram a construção, onde também funciona um centro comercial. Nenhum funcionário da agência de notícias foi ferido. Ouvi a primeira explosão e pensei que era um grande ataque perto do nosso escritório. Não achei que fosse no mesmo prédio. Depois lançaram mais dois foguetes e vi a fumaça muito perto do escritório da FP. Eu e meu colega Bachar saímos correndo do edifício porque tínhamos medo que um F-16 israelense estivesse vindo para destruir todo o edifício. Nós fugimos sem qualquer equipamento para fora do prédio. O exército israelense confirmou o ataque contra o edifício de oito andares e afirmou que o Hamas tinha uma sala de operações de inteligência militar no sétimo andar do prédio. Em mensagens divulgadas através de uma conta oficial no Twitter, o porta-voz do exército israelense alertou os jornalistas que fiquem longe das instalações do Hamas para não serem usados como escudo humano.